Música Um buraco embaixo de uma casa na sede da escola de Samba Pito de Ouro traz preocupação para os moradores da região Em um local quase não visto por quem passa pela rua Mauá o buraco fica embaixo da casa principal da sede provavelmente causado pela erupção causada por uma tubulação de esgosto que desemboca na sanga da charqueada e está rachada Parte do local foi interditado pelos próprios moradores mas o risco é evidente e o buraco aumenta a cada chuva Música Música